Você está sintonizado no SBN TV. Hoje estamos encerrando uma semana aqui de atividades em Brasília. Tivemos várias reuniões, várias ações e assim foi muito proveitosa. Iniciamos a nossa semana com atividades importantíssimas, que é a comemoração do dia do neurocirurgião, na data de nascimento do Dr. Paulo Niemeyer. Depois tivemos mais outra audiência pública a respeito do decreto 11.999, em que a SBN se posicionou numa maneira em que essa constituição desse decreto, dessa Comissão Nacional de Residência seja igualitária e não alterada como está até hoje. Enfim, tivemos várias discussões sobre esse assunto. Foi bastante polêmico, bastante quente essa audiência. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu, tivemos uma repercussão bastante intensa. Na sequência, nós tivemos outras audiências. Nós fomos na Polícia Rodoviária Federal e no Senatran, onde a gente pôde estabelecer uma relação muito importante com a Semana do Maio Amarelo e também as atividades da proteção, da educação em relação ao trauma crânio encefálico promovido pelo acidente automobilístico, pelos acidentes de trânsito. Então, conseguimos fazer algumas parcerias, conseguimos colocar algumas atividades no pleito, que foi bastante interessante para a SBN. Vai nos trazer grandes frutos em relação à prevenção e diminuição dessa mortalidade, diminuição dos sequelas do trauma crânio encefálico. Então, foi uma ação bastante equilibrada e, assim, bastante proveitosa. Junto com isso, tivemos também uma ação junto ao MEC. Então, nós fomos em uma audiência ao MEC em que eles estão muito interessados em saber na formação do neurocirurgião, a complementação da formação do neurocirurgião, a interiorização do neurocirurgião. Isso é uma situação bastante importante para nós. Bem como dentro do estudo da parte da formação neurocirúrgica, eles estão muito interessados nos ranqueamentos dos serviços e como a gente faz isso, como a gente consegue ter esses resultados. Eles querem saber o nosso sistema de avaliação, pois somos a única especialidade médica que acompanha todas essas visitas. Bem como a gente continuou fazendo vários incertos, várias visitas a muitos parlamentares. Enfim, acabamos essa semana com muitas atividades, acabamos essa semana com muito dever de casa, temos muita atividade para resolver e, no próximo mês, estaremos voltando com muito trabalho para apresentar aos nossos parlamentares. Espero que a gente consiga resolver todas essas pautas prometidas por nós. contamos com a ajuda dos senhores associados para que a gente possa promover todas essas pautas, trazer todo o serviço solicitado, porque eles estarão junto com a gente, eles estão prometendo muita atividade a nosso favor. Gostaria de relembrar a todos que aqui nós estamos na Praça dos Três Poderes, junto com a SBN. A SBN aqui, ela veio para cuidar de você. A SBN aqui, ela veio para cuidar de você.